Fala gente, tudo bem com você? Oi gente. Foi o que acabou de chegar aqui ó, um presentinho que nós compramos para a Mila. E aí Mila, tá feliz? Tu tá ansiosa pra ver? Ah, quem chegou. Ó, o Théo chegou aqui também ó, pra curiar o que antes foi teu. Eita, eita, eita. Ué, que encherimento. Agora vamos abrir que eu sei que vocês estão querendo ver o que é também. Chega, Théo. Mila passou de ansiedade? Foi, da ansiedade. Ah, chegou agora há pouco, mas ainda já foi pegar. Chegou pelos correios. Eita, Gui, dentro da caixa, vão ter outra caixa depois. É, pra bem segura, né? Pra não danificar. Então quer porque quer, ó. Ó, 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 ó. Vamos correr. Certificado de garantia, Mila. Já vem na bolsinha, né? Já vem na bolsinha, né? E aí Mila, vamos tirar? Ela tá ansiosa. Olha só, ó. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Tá emocionada, hein? Tá emocionada, Mila? Hein? Olha, gente. Olha o que é, ó. Olha, ó. Olha o que é. Olha, olha. Olha só a fona Olha só a fona Mila, tu tem um, aí eu fico rejando Aí ela fica rapidinho Agora a gente decidiu A comprar Vamos tentar botar as ferrinhas Roda assim, ó pro lado Roda não, né? Roda não E aí, gostou? Botar as correias, né? Pra botar no braço da Mila A pessoa que me ia botar no chão Deixa eu ver se você botar as correias Tem um cara aqui, né? Só não sei se vai ficar assim, quase Ah, é, eu pedi, ah, meti de mino Ah, é, eu pedi, ah, meti de mino Ah, é? Vai, toma Se você quiser o tamanho maior ou menor, é só puxar a fivelinha aqui, ó. E aumenta. É, diminui. E aumenta. É, não foi? É pra aqui, ó. É só passar aqui. Você vai precisar de diminuir ainda, Camila? Essa fica menor. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. É que eu vou vir aqui, ó. É, que eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. É, né? É pesado, ficou grande, não é? Vai diminuir, não é? Com muito elástica É? Com muito elástica Foi Eu achei que era maior Foi o meu cachorro tão grande Não foi? Mas é pra tocar tranquilo, não é? Sim Então vamos Bota aqui pra ver se vou pipendo O braço Tá bom essa? Tá bom Pera aqui Do outro lado tem que ser Marrer um pouquinho Tá saiu Olha aí Vai E aí Tu acha que ficou bom pra essa rocha mãe? Fica em pézinha pra ver Tá bom, tá? Vai Esse lado aqui é o lado de... E aí? Muito bem! Olha que coisa linda Tá emocionada? Tá feliz? É? É? Aí já Eu quero dar uma porra Tô porrozinha pra ele É? Vai Daí é um sonho realizado Que ela Sempre tem vontade E eu também Que eu gosto demais É só fana É uma paixão Dei de um moleque Que eu tenho essa Vontade de piscina E quando eu vim conseguir Piscina foi Já Já tinha 27 anos Não foi ninguém? Foi Aí já fica mais difícil Pra aprender Mas eu Veio umas besteirinhas E a Mila vai começar A dar agora Pra analisar Se ela quiser Ela aprende Ok? Se a gente vai A gente vai E aí? E aí? Dó Aqui ó Ok? É? Puxa Puxa Dó Dó Puxa Puxa? Puxa É porque assim O peso dela É porque as teclas estão fechadas Vai abrindo só um pouquinho De acordo com O que vai apertar na tecla Né? E aí? A gente vai Assistindo uns vídeos Alguma coisa E aí vai desenrolando É isso? A negadora tá só aí na cobertura É O vídeo de hoje foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Nós estamos muito felizes, né Mila? Com essa conquista da gente Com esse objeto que chegou A gente tá esperando muito Um forte abraço aí pra todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Tchau gente Tchau gente E aí